Oi gente, eu sou a Juba e hoje eu vim aqui de cabelo lavado e olheira de quem chegou de madrugada de São Paulo pra poder mostrar como que eu faço minha finalização. Com o cabelo lavado só com shampoo, eu pego o condicionador em spray, que ele é sem enxágue. Porque como o cabelo é fino e curto, ele tem muita facilidade em pesar. E depois do condicionador, eu vou usar o spray de sal. Eu tenho muita preferência por finalizadores em spray. Com o meu cabelo é ondulado, quando eu uso creme ou gel, ele acaba pesando um pouco. E aí, com o secador da Color Wind, eu vou secar ele. Eu também gosto de secar com difusor, mas como uma boa ondulada, minha raiz é lisa e ele tá curto, eu consigo usar o bico do secador normal também. Inclusive, eu não costumo secar o meu cabelo, eu gosto de secar ele natural. Porém, hoje tava muito frio, eu tive que lavar o cabelo de manhã. E aí, o toque final, que pra mim dá muita diferença, é usar uma pomada em pó. E essa em específico é muito legal, porque ela é em spray, então fica muito fácil pra aplicar. Eu vou aplicando na raiz e vou massageando pra que ele fique volumoso, com textura. E sinceramente, pra cabelo curto, eu acho que ser em pó fica muito legal. E esse foi o resultado, eu acho que eu não levei nem 10 minutos pra poder finalizar o meu cabelo. Eu amo a praticidade do Pixi, porque como eu sou cabeleireira, eu cuido do cabelo de todo mundo. E pra cuidar do meu, eu não tenho muita paciência. Então pra mim é muito bom poder arrumar ele tão rapidinho. Seja com o difusor da Color Wind ou com o secador com o bico convencional.